Bom galera, Valorant estão jogando direto, quem quiser, depois me adiciona lá, Jota Pô, o jogo foi lançado aí faz pouco tempo, né, faz um mês E a gente já pode ver que a galera tá gostando demais, tem muita gente jogando Final de semana aí já treinei umas 2 a 3 horas Semana passada também joguei umas 8 horas direto O mais legal desse jogo, cara, é o motivo do... de você ter uma estratégia, entendeu? Você tá montando uma estratégia ali com a sua equipe Geralmente tem equipes ali que não funcionam muito bem Isso é um pouco desafiador ali no jogo, tá? E eu tenho aqui um guia, galera, de armas pra você que tá começando e não sabe o que vai fazer Como é que eu vou jogar? Como é que eu vou jogar essa merda aí? Depois eu vou deixar esse guia aí embaixo pra vocês, no link do comentário fixado Pra vocês verem o nome das armas, quanto ela custa E o principal é tipo um CS, cara, é um CS com poder Você com uma equipe legal, você consegue fazer uma estratégia A gente vai jogar aqui uma partida, olha aí, ó Peguei a Raze já, a Reyna quer dizer Raze A gente já começa aqui economizando, cara O que que eu gosto de fazer? Gosto de economizar já na primeira, segunda, terceira rodada Já compra essa pistolinha aqui, ó Já tô... já tô na febre aqui, mano Eu me sinto foda Se a gente pegar, sei, ó Cês tão ouvindo o jogo? Tá dando pra ouvir o jogo? Calma aí Como? Já deu ruim Tá tudo no C, tá tudo no C Resta um inimigo Ai, cacete Esses poderzinhos, cara, também é foda Mas ganhamos É verdade Ó, quer ver? A estratégia é defender, cara Ó, mas já tá vindo, ó Já tá vindo o ar Mas deixa os caras entrar A Spike já tá aqui, ó Olha, já me pegaram Esse cara é foda Eu não posso falar palavrão, né Na live, né Foi mal Beleza 2 2 0 O bom também é você fazer a pontuação Um 5x2, assim, de vantagem Já no início Porque depois Pra plantar É difícil, cara Entendeu? Pra defender é fácil Pra plantar é difícil Mas, ó Tô economizando bastante aqui, ó Com 4,900 já, ó Tá vendo? Eu não comprei arma Porque eu não quis, entendeu? Os caras querem obrigar Eu comprar arma, pô Na live é mais difícil de jogar, entendeu? Que chato, amor Eu tô aqui, carinho Tomando a visão Cortando a visão Cadê? 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 Fica de boa Calma, calma Relax Relax Aí, ó Já vi um lá Que merda Vamos comprar arma Comprar arma Comprar arma Comprar arma Agora vou comprar uma arminha Vamos lá Mostra o que sabe jogar Jota Plantada Tá plantando Tá plantando Manda visão Spike plantado Tá vendo? Os caras querem até com a arma que você escolhe, cara Pra quê, meu? Pega essa, meu amigo Pega essa Pega essa Pega essa Pega essa Pega essa Cata um inimigo E morreu Olha isso meu amigo, relaxa, relaxa, quer dizer, às vezes não, ae meus amigos, ae, graças É isso ai galera, ah pera ai, olha quem tava dando sorte aqui galera, calma coelhinho, quem tava dando sorte aqui ó, é o Dylan, fica aqui com a gente, tão fofinho ó cara, muito fofinho ó, que comeu meu cabo no microfone esse, então beleza galera, vejo vocês no próximo transmissão do próximo vídeo, e beijo da sua alma galera.